O plebiscito de independência da Crimeia inspirou outras regiões do mundo com pretensões separatistas. Nesta semana, a cidade de Veneza vai fazer uma votação online para se separar da Itália. O plebiscito pela internet não tem caráter legal. O objetivo é levantar apoio para a convocação de um referendo oficial. Na liderança do movimento estão ativistas e partidos independentes locais. Eles criticam o governo italiano por sua incapacidade de combater a corrupção e proteger os cidadãos da crise econômica. A inspiração vem do antigo Estado veneziano, que existiu do século VII até a conquista por Napoleão em 1797. Economia forte e cultura e efervescente são as marcas que o movimento independentista pretende resgatar para a nova República de Vêneto. Além de La Serenissima, o novo Estado englobaria cidades históricas como Treviso, Vincenza e Verona. A região recolhe cerca de 71 bilhões de euros em impostos. No entanto, recebe de volta do Estado italiano apenas 50 bilhões de euros em investimentos e serviços. As últimas pesquisas mostram que dos 3,8 milhões de eleitores da região, 80% são a favor da independência.